Aproveitando Falando da questão autista É por esse motivo que eu também acho Que o bull market Não acabou, né? Do ponto de vista de tempo Óbvio, tem uma queda de mais de 50% Mas o tempo ainda parece que Ainda tem uma retomada Ainda nesse ciclo Uma nova pernada de alta Esse é o meu pensamento O que vocês acham? Cara, eu confesso que eu não sei Assim, porque Porque no fundo Eu torço pra que tenha acabado sim E que espere até o halving Pra eu conseguir acumular mais Eu tô com medo que todo esse padrão Macro realmente Estimule o bitcoin a crescer rápido demais Assim, tipo Eu vejo todo o padrão de consolidação Eu vejo os bitcoins Saindo das exchanges e já faz meses Então No fundo, assim Eu tô tentando acumular o máximo De Satoshi o quanto antes E eu tô rezando pra Sei lá, ter encontrado esse fundo E ficar nesse fundo De 30 e poucos, 40 Até o próximo halving Ou perto do próximo halving Assim, esse seria o meu sonho Mas sendo realista Me parece muito improvável Esse cenário Eu pensaria que Não sei, pra mim é muito surreal Pensar que ainda tá nessa faixa de preço Quando eu tava nessa faixa de preço Antes Com um cenário Tão mais imaturo Tão mais Menos desenvolvido O que aconteceu nos últimos Um ano e pouco De consolidação de mercado De evolução do mercado Sei lá Um país adotou Sabe Tem coisas muito grandes Acontecendo Que É muito estranho Pensar que chegou Num topo do ciclo E que E fora todos os padrões De on-chain que mostram isso Que tem muito mais Rodler Que as pessoas Não estão distribuindo Satoshis Que estão Secando a liquidez Das exchanges Então Assim Eu não sei pensar em timing Mas me parece inevitável Um próximo pump grande Então eu tô torcendo Pra ele demorar O máximo possível Vamos sonhar junto Vamos orar Não zica Que o negócio continue assim Que caia mais Sonho que se sonha só Vamos sonhar junto Então Na rede Assim Pela maior parte Dos indicadores Que eu tenho acompanhado Que em tese Em tese Divo em tese Porque isso foi um tanto Quanto atípico agora Eu acho que A partir de 2020 Ali Eu acho que Depois do Do crash Que a gente teve Do covid E tal Começaram a ter No final de 2019 Começo de 2020 Os gráficos De volume De transação Por tamanho Deram um spike Muito grande Sabe Pro padrão Que vinha seguindo Desde o Desde o início Da 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 Então A partir desse momento Entraram Entidades Muito mais Muito maiores Do que Do que Do que Pessoas convencionais E até mesmo maiores Do que as próprias entidades Que existiam na rede Anteriormente Então isso meio que Deu uma mudança Deu uma mudada Um pouco Na compreensão De ciclos Dentro da rede Pelo menos É o que eu tenho observado Então Em tese A nossa O topo Do bull market Já estávamos falando Nesse ciclo De bull market Em tese O topo Do bull market Ficou Ficou setado Ali Antes do Do meio Do ano passado Entre abril Maio Por ali Onde aconteceu Aquele primeiro topinho E depois recuou E passou Aquele período Do meio Do ano Em baixa Pronto Ali já seria O início Do bear market Da rede E quando eu digo Bear market Da rede Principalmente De duas perspectivas Em volumes de transações Geralmente Em bear market Os volumes de transações Começam a ser reduzidos E esse volume De transações Dá para ser visto Nas movimentações De endereço E também Na quantidade De taxas pagas Em cada incorporação De bloco Tem como você Observar O volume De taxas pagas Geralmente Quando há mais taxas pagas Existem mais posições De movimentação Sendo colocadas Então isso traduz Parte da movimentação Da rede E tanto Quanto a perspectiva Da mudança de mão Geralmente Em todos os ciclos Até agora Houve essa mudança De mãos Então Entidades de curto prazo Geralmente Acabam Saindo Nesses fundos Acabam Acabam Comprando no topo E vendendo É aquele que todo mundo fala Que compra no topo E vende debaixo Então geralmente As moedas Com baixo padrão de vida Ou desde curto prazo Que geralmente são Geralmente não É setado Na comunidade Como moedas Abaixo de 155 dias Ou UTX Com menos de 155 dias De movimentação Então essas entidades Acabam Comprando geralmente No fundo No topo E vendendo na baixa Então geralmente Quando tem essa mudança Quando essas entidades Capitulam completamente No fundo E depois o mercado Retrai E entra Essas entidades De longo prazo Tanto amadurecendo O amadurecimento Das moedas Compradas Depois de 155 dias Quanto Quanto entidades Muito maiores Acabam comprando Então desde Desse 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 fundo Que a gente fez O primeiro fundo No meio do ano passado A gente teve esse cenário Tanto o volume De transações caindo Quanto menores taxas pagas Quanto essa mudança De mãos Holders de curto prazo Capitulando completamente E holders de longo prazo Maturando as moedas Então isso teve Em todos os ciclos Olhando para o gráfico Ficaria um pouco mais fácil De observar Então nesse caso Nós já estaríamos Em tese Em teoria Quase que No fim De um Um bear market Inteiro Quase no fim De um bear market Completo Partindo Não do preço Mas da perspectiva Da rede E aí Tipo Sujado Como é que pode ser Como é que pode ser Um bear market Se depois O preço fez Outro topo Porra Como é que é Um bear market Então Aí tem a perspectiva Da oferta Que isso aí Até o Leta Estava falando Que cada vez Menos Existe menos liquidez No mercado E tem um indicador Chamado Liquid supply Que ele basicamente Mostra a oferta líquida Dentro da rede Que é aquela oferta Que não está disponível Em exchange Que geralmente Vai para Code storage E se torna Altamente líquida Com Baixíssimo padrão De gasto Então Essa oferta Tem crescido Exponencialmente Desde esse período Mostrando que A convicção De Rodley Está sendo Muito maior Então Não teve Esse O preço Acabou Seguindo Em alta Após o segundo Toro Porque A quantidade De venda Não era o suficiente Para sustentar O bear market Então O pessoal Começou A acumular No fundo Principalmente O DCAA E isso Dá para a gente ver Tanto em reservas De exchange Quanto Nos Clusters de observação De entidades menores Que continuaram Acumulando E não Capitularam Completamente Como acontece Como aconteceu Por exemplo Em todos os outros Bear markets Isso que eu acho Que é interessante Interessante Observar também Deixa eu ver Se eu entendi Você quis dizer Que A surpresa Então É a velocidade Com a qual O bear market Se iniciou E vai E está indicando Que vai ser Vai ser finalizado É isso Sim Sim Isso até É até Meio Até Meio Complexo Porque a galera Tem perspectivas Diferentes Talvez Aquele Ciclo De quatro anos Pegando Um ciclo De preço Baseado No ciclo De halving É É Não sei Muita Muita gente O volume De transação De transação Por bloco Temos outros Temos outros tipos De participantes Dentro da rede E isso Veio se alterando A partir do final De 2019 2020 Onde esses volumes De transação Aumentaram exponencialmente Então O que acontece Nós temos Diferentes tipos De entidades Agora Nós temos Países Nós temos Grandes corporações De corporações Empresas MicroStrategy Tesla Entre outras Que provavelmente Não foram a público E nós temos Também Instituições De investimento Compreendendo A tese do ativo Então Nós temos Um nível De fluxo De capital Muito diferente Do que era Nos períodos Anteriores Nos ciclos Anteriores Onde tinham Instituições Só que Eram aquelas Instituições Assim Na vanguarda Da compreensão Do ativo E elas Ou não tinham A quantidade de capital Que as entidades Que tem hoje Ou também Só estavam Experimentando No nível Mais experimental Do ativo Hoje não Hoje nós temos De verdade Instituições E corporações Que compreendem Entendem E sabem Como negociar O ativo E sabem Que deverão Manter o ativo Por longo prazo Etc Então A formatação De convicção Veio se alterando Ao longo do tempo E isso pode fazer Com que O reflexo Do preço Que basicamente O preço Seria o reflexo Das negociações Que ocorrem Diariamente Também se altere Porque a psicologia Dos participantes Que existem Na rede Hoje E que tem Um nível De capital Para movimentar A rede Hoje É diferente Mas Bom 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 Ou Em Em Tchau.